Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Heid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós tivemos o evento do Ubisoft Forward, que né, tipo, o evento era previsto para ser até as 5 horas, ia ser uma hora de evento, e faltava 10 minutos para as 5, e tipo, não tinha nada, não tinha nada de Assassin's Creed. E tipo, tinha sido anunciado o Assassin's Creed Mirage, e até ali não tinha mostrado nada, o que a gente ficou meio certo, falou, pô, será que vai mostrar o Assassin's Creed Mirage? Será que a gente vai ter mais algumas informações, ou vai ser um teaser muito rápido? E aí depois, o evento postergou por mais uns 20 minutos, onde a gente foi bombardeado de coisas mostrando Assassin's Creed, e um milhão de projetos de Assassin's Creed. E hoje nós vamos falar isso aqui, porque o Assassin's Creed agora voltou às origens, mas ao mesmo tempo ele agradou todo mundo, ou tá tentando agradar todo mundo. Vamos conversar sobre os novos anúncios de Assassin's Creed, e a gente vai falar sobre esse projeto Mirage, e sobre o próximo jogo do Mirage, que também é na linha principal dos Assassin's Creed. Então deixa de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e vem comigo para o vídeo. Então, o Assassin's Creed Mirage foi o primeiro a mostrado, e que era o que tinha saído a imagem, a Ubisoft mostrou, e era mais ou menos muito do que a galera estava especulando. A gente vai jogar com o Bassin, que é o personagem que aparece no Assassin's Creed Valhalla, ele tem um papel importante para a história, só que ele se passa anos antes do Valhalla, que é a história do Bassin, lá em Bagdad. Então o jogo vai se passar em Bagdad, e tem toda essa atmosfera, está bem bonita a cidade, que foi mostrada ali, a gente consegue ver as construções árabes, achei fenomenal, eu particularmente gostei. E é um jogo que vai se passar alguns anos antes do Assassin's Creed Valhalla, em que a gente vai jogar com o Bassin, que é esse personagem. Então, a gente vai ter toda essa ambientação, passando nessa cidade, toda a questão clássica dos assassinos, a gente consegue ver pela roupinha, aquela roupinha clássica dos Assassin's Creed, que a gente jogou lá no Xbox, lá com o Altair, inclusive a roupa relembra muito o Altair. Então a gente vai ter tudo isso. Mas a gente vai ter aquele negócio que era uma reclamação de uma parte dos fãs, porque tem a galera que não se importava tanto, e eu me encaixava nesse grupo, quando o Assassin's Creed mudou para o RPG, porque eu curto jogos de RPG desse gênero, e nunca me incomodou com o Assassin's Creed RPG. Para mim, eu prefiro até um pouco que as sagas clássicas. Mas os Assassin's Creed RPG, ele tem esses problemas que ele tenta ser muito grande, mas ele não consegue acompanhar isso organicamente, ele acaba ficando muito maçante. Então esse, para mim, é o principal problema do Assassin's Creed RPG. Mas, em geral, são jogos bons, e eu não tenho muita oposição em relação a isso. Só que tinha muita gente que queria a volta da franquia às origens, e eles ouviram os fãs. E o Assassin's Creed Mirage, ele vai voltar às origens, passando realmente sendo um jogo de ação e aventura. Então a gente deve ter todo aquele esquema, né? Da cidadezinha, a gente vai ter outras partes também que a gente vai poder explorar, mas não vai ser aquela mecânica forte de RPG, mas vai ser aquilo clássico que a gente conhece, né? As coisas clássicas, as arvorezinhas de habilidade clássica, e o Assassin's Creed que a gente jogou até o Syndicate ali, mais ou menos, o Unity vai ser nessa pegada. Para quem gosta da franquia, ficou muito feliz. Mas, né, a gente sabe que, cara, assim, a gente está falando da internet, né? A gente está falando da internet. E assim que eu vi que o jogo iria voltar para as origens, eu pensei, vai ter gente reclamando que o jogo voltou para as origens e que queria o RPG. Eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Eu já estava até pensando, talvez até vá gravar um vídeo sobre isso, porque eu sei que as pessoas que gostam do RPG vão estar reclamando agora que o Assassin's Creed voltou para as origens. E, eu devo dizer que eu quebrei a cara um pouco. Não pelo fato de que as pessoas reclamariam, porque provavelmente teria gente reclamando. Mas que eles foram lá e anunciaram que mais um Assassin's Creed, mais um Assassin's Creed da franquia principal, e que esse vai ser um Assassin's Creed de RPG. Ou seja, vamos ter um Assassin's Creed que é chamado Assassin's Creed Codenome Red. E que é aquilo que todo mundo queria. E que eu não estava esperando tão cedo, depois que apareceu o anúncio do Assassin's Creed Mirrors, que é no Japão feudal. Que delícia, mané. E vai ser RPG mundo aberto, onde vamos focar nos ninjas, o que faz total sentido com a temática do jogo. Ninja Scalius bagulho, é Stealth. E realmente a gente imaginava que seria algo voltado para os ninjas, quando a gente tivesse um Assassin's Creed desse tema. Mas isso pegou muita gente de surpresa, porque, pô, eu até pensaria, futuramente eles podem fazer depois desse Mirrors. Mas não, eles anunciaram que vai sair também. Não deram data, como o Mirrors, que vai sair para 2023, e nem as plataformas, tá? Mas vai sair, tá na linha de lançamento, deve sair depois do Mirrors. A gente vai ter o Codenome Red, que é um jogo de mundo aberto, estilo Valhalla mesmo. É da mesma equipe do Assassin's Creed Valhalla, porém com samurais. E eu achei isso maravilhoso, tá? Então, tipo assim, foi o que eu quebrei a cara que eu falei. A galera que estava esperando um Assassin's Creed clássico recebeu, e a galera que ainda gosta dos RPGs, também vai receber os RPGs. Então, eles meio que fizeram assim, ó, vamos mirar em todos os públicos, vamos jogar em todos os lados, e a gente vê o que vai dar mais certo. Pode ser que talvez seja até um teste da Ubisoft, tá? Para ver, vamos ver. Pô, se o clássico vendeu mais, talvez futuramente eles mantenham a linha mais do clássico. Se os RPGs vão vender mais, talvez eles mantenham a linha dos RPGs. Pode ser isso, inclusive, tá? Não é nada confirmado, mas pode ser. Em relação às plataformas, o Codenome Red, a gente não faz ideia ainda de qual plataforma vai sair, mas o Mirrors já foi anunciado que vai ter ainda para a antiga geração. Ele vai sair em 2003, eu vi a gente falando em fevereiro, mas eu procurei aqui, não achei data. E vai sair para o PlayStation 4 e Xbox One, na alegria de viver. Se você ainda não fez o upgrade dos consolitos aí, tá? Você vai poder aproveitar o jogo. Então a gente teve, tipo, esses dois grandes anúncios que foram mirando aí nos dois públicos divididos um pouco dessa série. Os que gostam do RPG e os que imploravam para a volta do clássico. E a gente vai ter em cada título aí. E eu acredito que isso realmente vai ser uma espécie de teste para a Ubisoft ver se vai manter esta estrutura. ou não sei se ela pretende aí manter uma estrutura assim no futuro também, de lançar cada um jogo de um tipo. Ela fez isso já no passado, que foi com o Ruge, acho que é o Ruge Unity, né? Ela fez isso já no passado e agora ela está fazendo de novo. Vamos ver como é que vai ser. E não só isso, né? Como eu falei, ela mirou em todos os públicos. Ela anunciou um outro projeto, que é o Codename Hex, que a gente não sabe direito o que é. E também o Codename Jade, que é um projeto focado agora na história da China, porém para os celulares, tá? Então é Assassin's Creed para quem quer infinitamente aí. Uma agenda de lançamento muito legal. Eu gostei, particularmente, desses anúncios. Que bom que eles definitivamente tentaram agradar os jogadores dessa vez, né? Eles falaram, pô, vamos tentar. E parecem ser títulos bem solid. Agora a questão que a gente tem que ficar preocupado é, no Jade, por exemplo, não sei se vai ser gratuito. Eu preferia que fosse um Assassin's Creed pago. Paga, sei lá, 50 reais no mobile, você vai ter a experiência completa do jogo. Mas a gente está falando do mercado mobile. O mercado mobile é acostumado com esse tipo de monetização. A Ubisoft já faz esse tipo de monetização. Então pode ser que o Jade realmente tenha monetização. Pode ser até que já tenha notícia sobre isso, mas o foco do vídeo não é falar dele agora, tá? Mas vai ter isso. E em relação aos outros Assassin's Creed, a minha maior indagação é o ritmo, a Ubisoft vai conseguir manter o ritmo de dois projetos quase juntos em desenvolvimento e manter a qualidade? Porque a gente sabe que os jogos da Ubisoft não saem muito bem, né? Depois de um tempo que eles são arrumados. Eu gosto muito da franquia Assassin's Creed, mas isso é um fato, né? Você às vezes espera meses para se realmente querer comprar o jogo. É o que muita gente recomenda, eu até recomendo também. Você já vai pegar numa promoção, você vai pegar ele polido. Porque eles não saem muito 100%. E a Ubisoft agora está fazendo dois projetos ao mesmo tempo. Sim, são equipes. Uma é a equipe do Valhalla, a outra é uma equipe diferente. Mas são dois projetos, tá? São dois projetos colocando recursos. Será que ela não vai querer cortar recursos por estar gastando muito? Não sei. Eu acho que essa é a coisa que a gente mais tem que ficar preocupado com esses jogos, tá? Mas em relação à temática, eu gostei, eu achei muito bonito o Bagdad no Mirage. Está uma temática muito legal, o jogo está bonito. E eu amei mais ainda a temática porque o outro Japão foi o Dalman. Então é um Ghost of Tsushima muito possivelmente. a gente vai ter toda essa vibe para quem gostou. Até porque o Ghost of Tsushima era chamado Assassin's Creed que a gente não tinha de Japão, né? De nipônico ali. E agora a gente vai ter com ali os ninja, né? Que a gente viu ali na capa. Então, estou bem animado e eu gostei muito desse approach da Ubisoft. A gente só tem essa questão de que ela vai conseguir fazer esse approach, né? Essa técnica dela de lançar esses dois tipos de jogos que são grandes de franquia principal quase ao mesmo tempo, assim, muito próximos. Isso aí só o futuro vai dizer. Enfim, é isso. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Qual dos dois você gostou mais? Do Mirage ou do Codename Red que é do Japão Feudal, tá? E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço, um beijo no Popô. E tchau! E tchau! E tchau!